Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos para a próxima banca agora, vamos lá, vamos conhecer agora um bocado de coisa, uma série de coisas, um montão de coisas aí sobre o CESP, redação nas bancas, primeiro capítulo, claro, a redação nas bancas, vamos falar agora sobre o CESP, mais uma etapa nossa aí, vamos avaliar a banca CESP-NB, os critérios, as exigências nas redações, algumas coisas relevantes que você tem que saber aí, mudando um pouco o critério de correção e sendo claro, bastante evidente, bastante translúcido, bastante cristalino na abordagem dela aí. Vamos lá? Veja aí, acompanha. Bom, nós pegamos o primeiro edital aí, um edital do CESP 2012, o edital do Tribunal de Contas do Estado, do Estado não, do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Distrito Federal, esse edital foi publicado em 2011 e a prova foi em 2012, né? Ele coloca aí, beleza, vamos lá. Decreto-lei, o Presidente do Tribunal de Contas fez isso, fez aquilo, exposições preliminares e tal, ó, 15 de dezembro de 2011, olha lá, 2011 edital, né? Aqui, cara, 2011, tá tranquilo, a prova foi em 2012, beleza. Vamos lá. Ele coloca aí disposição, 90, cargo de auditor, lá lá lá, vem o Estatuto, Constituição Federal, lá lá lá, ele cita aqui, né? As vagas e tal. Olha só. Candidato deverá encaminhar até 27 de janeiro de 2012, tá vendo? Concurso de 2012, tá? Parecia que era concurso de 2011, né? Olha só, 27 de janeiro, parará, parará, parará. Beleza, descrição até o dia 27 de janeiro, a prova aqui, fevereiro, pronto. Então, ó, final de dezembro, disposições gerais, vamos selecionar aí na página 7, na página 7, pronto, página 7. Na página 7, capítulo 5 aí, né? A tabela, cadê a tabelinha? Item 5, a nossa tabelinha, cadê, bicho? Cadê, cara? Ele colocou a Universidade de Brasília, beleza? Tabela P2. Vamos lá, vamos lá, ó, página 8, acho que o número é errado aqui, eu dei página 7, ó. Ok, página 8, pronto. Gente, as fases do concurso. As fases do concurso, seu caráter, serão descritos da seguinte forma, olha só. Língua portuguesa, controle, tá aqui as matérias, conhecimentos básicos, toda essa pancada aqui, tá vendo aí? 90 itens, aí ele coloca aqui, logicamente, né? Nesse caso aqui, eliminatório e classificatório, nesse primeiro momento, na etapa 1 da prova objetiva, CESP-UNB, relembrando. Depois, conhecimentos específicos, auditoria, toda aquela parte lá, mais 110 itens, aí vem a prova discursiva. Olha só o que é a prova discursiva no CESP, o que foi a prova para esse concurso aí do Tribunal de Contas, do Distrito Federal. Nessa prova discursiva, a chamada P3, né? Ele coloca aí, ó, questões abordando temas relacionados com as áreas de conhecimento referentes ao conteúdo das provas. Então, primeira coisa, o CESP pode exigir, sim, dos candidatos, questões discursivas, de 10 linhas, 20 linhas, em que você vai tratar, discutir, abordar assuntos específicos do seu edital, de direito administrativo, de contabilidade, do que for, tá? Isso aí é uma, são duas questões específicas, é uma das partes, é a primeira parte. Peça da natureza técnica, acerca dos conhecimentos referentes, tá vendo aqui? Então, aqui você já tem tranquilamente, né? Um item importante também, porque vai ser a parte do auditor, então serão peças, ou na área jurídica, ou na área contábil, relatórios de auditoria, essa coisa toda, tá certo? E depois ele diz, ó, acerca dos conhecimentos, ao conteúdo das provas e de acordo com os manuais, modelos da redação oficial do Tribunal de Contas, tá vendo aí? Existem manuais específicos aí, uma peça técnica. Então, três, provas discursivas, tá vendo aí? Interessante, né? Vamos lá, página 12. Vamos para a página 12, na prova discursiva, ele coloca aí a pontuação em relação a isso, né? Então, você coloca até 20 linhas, olha só, ele deixa aqui claro, né? As questões discursivas, Marcelo, quantas linhas deve ter a questão discursiva? Eu já recebi postagens no Facebook, já sabe, né? Nosso Face aí, né? Prof. Marcelo Bernardo, né? Ah, tá aí, Facebook, hein? facebook.com.br, prof. de professor Marcelo Bernardo, tudo junto, sem pontos, sem underline, sem nada. Eu já recebi algumas postagens no Facebook e também alguns e-mails de dúvida dizendo, professor, quantas linhas a questão discursiva? Vai depender da banca, né? No caso do CESP aqui, duas questões, até 20 linhas cada uma. E cada questão valerá 10 pontos. Tá vendo aí? Então, tranquilo. A peça técnica, 20 pontos. Então, você tem aqui a atribuição de pontuação específica para cada um desses itens aí, tá? Beleza? Vamos lá, vou tentar aumentar um pouco mais aqui, porque eu acho que não está dando para além muita coisa não, né, Marão? Nesse trecho aí, 20 pontos e tal, tá ruim demais, né? Agora, bicho. Então, você tem aqui, prova objetiva, 60 pontos, pronto, tranquilo, vamos lá. Vamos para a página 12 agora, eu separei aí mais alguns pontos da questão da discursiva, os itens na nota final do concurso, critério, item 12. Pode reduzir um pouquinho mais? É isso? Vamos lá. A gente está se comunicando por mímica aqui, você está em casa assistindo e a gente está aqui. É, tem que ser, bicho. Olha só. Vamos lá. Item 12. Tem algumas informações legais que eu separei também aí. Eu botei página 12, capítulo 12, diga aí. Eu estou muito bem comigo, né? Ah, não, cara, eu estou lendo. Ih, bicho, ó. Eu estava no edital da PF. Tom, hein? Item 11 da prova discursiva. Foi esse mesmo aqui. Foi exatamente esse, item 11, das exposições finais da prova discursiva. Vamos lá. O item 8 da prova discursiva na página 11. Pronto. Fechamos, né? Beleza. Fechou o tribunal de contas. Professor, fechou? Fechou, fechou, fechou. Interessante. E o cálculo da nota? É muito legal isso aqui, né? Essa questão do total de linhas tem informação que a gente não deu. Vou dar a informação para você agora. Está vendo essa informação aqui? O CESP usa muito isso. Muito, muito mesmo. Bora, para cá. Pronto. O CESP usa demais isso aqui. Presta atenção. Pessoal, no cálculo do CESP, você tem aqui a nota da prova discursiva. Está vendo aí? É super comum isso acontecer. Nota da prova discursiva. Existe um cálculo que é bem interessante, que geralmente eles abordam assim. Nota da prova discursiva é igual a NC, que é a nota de conteúdo, né? O cálculo é a nota de conteúdo. Menos duas vezes NET sobre TL. Sobre TL. O café. Professor, é português ou é cálculo doido aí? Entenda. O CESP geralmente calcula suas notas da seguinte forma. Olha só. Ele diz, NPD, nota da prova discursiva, igual, se eu tivesse uma canetinha aqui na lousa, né? Poxa, seria legal. Eu ia estar escrevendo como nos módulos anteriores, mas tudo bem. NPD, nota da prova discursiva, igual, NC, que é a nota de conteúdo relativa ao conteúdo geral, menos. Duas vezes esta conta aí. Veja aí, acompanhe. Menos duas vezes esta conta aqui. Número de erros cometidos, erros gramaticais, dividido por total de linhas efetivamente escritas. Olha só. N, está vendo aí? A nota é igual a nota de conteúdo. Você vai ter uma nota para o conteúdo, menos duas vezes o resultado desta conta. O que é que isso significa? Olha só. Vamos supor que você tenha aí dez erros de gramática. Dez erros gramaticais na redação apontados. E você escreve uma redação com vinte linhas. Pessoal, dez sobre vinte, zero vírgula cinco, um e meio. Meio no caso, não é? Certo? Zero vírgula cinco. Se você tiver uma nota, se você tiver dez erros e tiver escrito trinta linhas, veja. Dez erros em vinte linhas, dez erros em trinta linhas. É claro que você tem menos erros por linha. Então, em vez de você ser descontado duas vezes zero cinco com vinte linhas, você será descontado com 0,33. Marcelo, eu realmente não estou entendendo nada disso, não. Dá para ser mais claro? Pô, você é tão direto, você é tão claro, assim, geralmente nas tuas aulas. Você procura sempre ser assim, sem complicação. Descomplica agora, quero ver. Vou explicar. Nota de conteúdo importante. Então, a sua nota da prova discursiva está muito associada ao conteúdo. Se você escreve bem, conteúdo, recheio, consistência, massa. Nota lá em cima. Segunda informação. E esse negócio de TE, TL, resumindo. Quanto mais linhas você escrever na prova, mais pontos você ganha. Porque o CESP, ele calcula pela quantidade de linhas, pelo total de linhas efetivamente escritas. Sabia disso? É, pois é. A FCC não tem isso não, mas o CESP tem. Ou seja, se ele coloca lá, escreva uma redação, um texto dissertativo de até trinta linhas. Se o CESP diz até trinta linhas, tente escrever às trinta. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Quanto mais perto de trinta você escrever, melhor para você. Sabia disso? Pois é. Ou seja, agora, claro, né? Quanto mais linhas você escreve, maior o risco de errar na ortografia, na concordância. Escreva as frases das quais você não tem a menor dúvida. Mas de jeito óbvio, tenho certeza. A frase aqui está corretíssima. Quanto mais... Presta atenção nessa informação, é importantíssima. Está prestando atenção? Beleza. Olha só. Quanto mais linhas você escrever e menos erros você cometer, maior será a sua pontuação. Se você tem dez erros gramaticais e o seu concorrente tem dez erros, mas você escreveu vinte e cinco linhas, o cara escreveu vinte, você está na frente dele. Resumindo, é isso. Legal? Então, o SESP valoriza a quantidade de linhas, valoriza mesmo. Nas provas do SESP, já sabe. A quantidade de linhas efetivamente escritas entra no cálculo da sua nota da prova discursiva. Está claro aí? Não. Beleza? Então, quanto maior o número de linhas em relação aos erros, maior a sua pontuação. Quanto menor o número de linhas, mais erros com menos linhas, a nota baixa mais. Resumindo, é isso. Ficou mais claro agora? Pois é, bicho. Tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado. Vamos lá, Morgardo. Vamos lá. Veja aí. Acompanhe. Ok. Tranquilo. Então, já destacamos o que queríamos em relação a essa prova agora. Vamos para o próximo edital? Vamos lá. Edital da Câmara dos Deputados aí e tal. Março de 2012. Tem um edital novinho também. Edital não. Vamos pegar a Câmara não. Vamos pegar logo o PF. Polícia Federal aí. Agente de Polícia Federal. Esse edital foi legal. Essa prova foi muito boa. A gente trabalhou muito aí essa questão desse edital. Vamos lá. Vamos para a página 7. Agora é 7 mesmo. Não estou trocando a leitura não. Agora é 7 verdadeiramente. Pronto. Chegamos aqui. A página 7. Vamos lá. Está grande, né? Deixa eu botar aqui 210. Vamos lá. Na primeira etapa, o que a gente quer? O destaque aqui, a ênfase em relação à prova discursiva. Pronto. Prova discursiva, P2. Olha o que se cobrou na prova de Polícia Federal. Olha só. Prova discursiva, está vendo aqui? Primeira etapa, exame de aptidão, prova discursiva, lá, 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 lá. Olha só, gente. Presta atenção no que o SESP fez na prova agora de Polícia Federal. Olha só. Elaboração de texto. Olha só, gente. Narrativo, dissertativo e ou descritivo. Com, no máximo, 30 linhas. Então, primeira coisa, o SESP já deixou claro que ele espera de você uma redação de até 30 linhas. E você, claro, já sabendo que ele valoriza muito as linhas efetivamente escritas, que o SESP liga muito para isso. Você, já sabendo disso, você vai tentar escrever uma redação aí, seguramente com o máximo de 28, 29, 30 linhas, o mais próximo disso aqui. Está vendo? Então, o caráter é eliminatório e classificatório. Tá, então, o que é isso, caráter eliminatório e classificatório? Você tem que tirar uma nota mínima, senão você cai fora. E a nota que você tirar valerá como somatório de pontos para você estar na frente de alguém. Então, se você tira, sei lá, o SESP exige nota mínima 6, ou então 5. Tá, nota 5 como nota mínima. Se você tira 5,3, o cara tira 5,4, ele toma a sua vaga. Não tem isso. Não, mas ambos passaram. Ninguém levou ponto de corte na redação. Legal. Mas a nota dele foi maior em décimos. Então, quando uma prova for classificatória, não é só passar a tirar nota mínima. Cada décimo que você consiga na prova, cada etapa, você consegue superar a expectativa aí da conta do recado. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Vamos lá. Acompanhe. Então, gente, olha só. Muitas vezes o povo só estuda dissertação, né? Concurso, dissertação, dissertação. Beleza. Aqui no nosso curso, a gente colocou um módulo extra, final, também falando um pouquinho sobre narração e descrição, tá? O texto narrativo e o texto descritivo, caso você seja convidado a escrever sobre isso. Como a FCC fez e detonou muitos candidatos lá na prova do Tribunal da Paraíba. Tá certo? Texto narrativo, dissertativo e descritivo. Já estudamos dissertação aqui no nosso curso, né? Só vamos estudar mais tarde, depois que a gente terminar essa análise das bancas, a narração e a descrição só como caráter complementar. Beleza? Então, esta é a primeira informação relevante em relação a isso aí. Tá? Beleza? Na página 8, olha só. Ainda aqui, né? A prova terá duração de 5 horas. Tá vendo aí? Serão 5 horas, 5, ou seja, você tem o tempo para 120 itens, aqui, e você tem pelo menos 1 hora para a redação. Tá vendo aí? Vamos lá. Ó, prova foi 30, data provável de realização da prova, 30 de abril de 2012 e tal, tá tudo aí. Beleza? Vamos lá. Vamos para a prova discursiva na página 8. Pronto. Chegamos ao item que queríamos aí. Da prova discursiva. Tá vendo aqui? Geralmente os editais que você vai fazer prova e tal, eles têm um item exclusivo, gente. Da prova discursiva. Ele deixa claro isso aqui. Você tem que se inteirar muito desses dados. Muito. Não pense que é óbvio, não pense que você sabe tudo. Não vá nessa não que você vai dançar. Certo? Vamos lá. Então você tem aí. Da prova discursiva. Pronto. Valerá 13 pontos. Deixa eu tentar diminuir um pouco aí. Romerão, dá para ler direitinho? Como é que está aí? Está legal? Vamos lá. Na prova discursiva, galera, 13 pontos. Interessante, né? 13 pontos. Você viu que a FCC é até 100 pontos. Já viu a mudança de pontos aqui do CESP? Não é de 0 a 10, não. Aqui é de 0 a 13. Olha só que curioso. Às vezes de 0 a 12. Às vezes de 0 a 15. O CESP tem essas maluquices aí, tá? Por isso que é importante você ler o seu edital para não ficar boiando na história aí. Ok? Vamos lá. Tinta preta, fabricação, outras pessoas, nada disso. Texto definitivo. Aqui tudo bem. Então isso aqui, pelo menos, ele coloca como informações para que você possa ver realmente essa questão do texto aqui, né? Então ele coloca a elaboração de um texto descritivo, próprio candidato, letra legível. Professor, letra de forma pode? Pode. Nenhum problema. Desde que você separe bem maiúsculas e minúsculas, tá? Então cuidado com essa história aí. Letra legível. Ok. Na página 12. Na página 12. Eu separei para vocês aí capítulo 12 do edital. Pronto. Estamos chegando. Ok. Olha só. Dos critérios de avaliação e classificação. Vamos lá. Itens 2.2. Foi o que eu separei aqui. A prova objetiva. Pronto. Está aqui, ó. Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. Para você ter uma noção, olha. O edital é gigante, né? Trata de muitas coisas. Tem uma série de histórias aí. Mas no edital, por exemplo, de cada banca, você tem algumas particularidades, algumas especificidades. Não adianta você pensar, por exemplo, que toda banca faz sempre a redação do mesmo jeito, e aí está tudo a mesma cara, tal, de jeito algum. Não incorra nesse grave equívoco, nesse ledo engano, tá? Cada banca tem a sua particularidade. Se a FCC está com redação de 0 a 100 pontos, o SESP pode estar de 0 a 13, ou então 0 a 12, 0 a 10, 0 a 15. Tem que tomar cuidado. Você tem que checar exatamente tudo para ver aí em que você será avaliado, quais são os critérios, em que itens, para não estar vacilando aí, beleza? Vamos lá. Acompanha aí. As provas discursivas, olha só que interessante, todos os candidatos até a posição de 1.500. Está vendo aí? Os candidatos que não tivessem a prova discursiva para classificação alguma, olha aí. A prova discursiva valerá 13 pontos e consistirá, olha só, na elaboração de texto com no máximo 30 linhas, de novo, ele sempre reforçando isso, olha só, professor, quantas linhas tem que ter minha redação até 30, e qual é o mínimo, gente? Mínimo 20. Mas o SESP não diz mínimo, efetivamente, realmente o SESP não diz, mas não escreva redações com menos de 20 linhas, não. Pode ser SESP, TAFCC, não importa a banca, não escreva com menos de 20, fique ligado aí, tá certo? Vamos lá, acompanha aí. Vamos lá, morgação. Os textos são avaliados quanto? Pronto, vamos lá, chegamos ao item que a gente queria, avaliação. Os textos avaliados, vamos lá? Então vamos conhecer os critérios adotados pelo SESP-UNB para a correção da sua prova de redação. A gente já falou da FCC, vamos para o SESP agora, vamos lá. Apresentação textual. Legibilidade, letra. Letra feia interfere. Pronto, respondendo a pergunta do povo da letra sinistra. Interfere. É avaliação? É, é ponto de avaliação. Legibilidade. A letra não precisa ser perfeita. Não, tem que ser aquela letra divina, aquela maravilha. Não. Você tem que ter uma letra legível, cara, tem que entender mesmo, né? Não, mas dá para ler. Tem aquelas figuras que apresentam aquelas letras parecerem. Não é letra, ó. Cardiograma, né? Tem que ter um negócio horrível. Não, professor, dá para ler. Olha, dá para alguém ler. O corretor tem que conseguir ler. Não é você, não. Se você conhece a sua letra, tudo mais, beleza. Mas o corretor tem que saber com perfeição isso aí. Está certo? Vamos lá, continuando. Acompanhe. Legibilidade. Olha só. Legibilidade. Respeito às margens e à indicação de parágrafos. Parece uma bobagem. Mas o CESP vai corrigir a sua prova observando isso. Se você não respeita aquela margem, né? Se o seu texto fica estourando aquela linha lateral, lembra da margem lá? Vai para lá, para cá. Fica aquele zigue-zague demais na borboletinha do lado do texto lá. Porque quando você forma o texto do parágrafo, tudo bem, beleza. Tudo muito bonitinho. Aí muita gente estoura aquela margem do parágrafo, a margem direita do papel. Então o cara sai lá estourando, fazendo zigue-zague demais. Tem que tomar cuidado com isso aí, está certo? Isso tudo será avaliado. Quando você for construir o parágrafo, e aí? Dois dedinhos, dois dedinhos. Hoje em dia você usa um dedo como margem de parágrafo, é suficiente. É só para indicar um distanciamento do início do parágrafo com aquela margem lá da linha típica do papel. Está certo? A margem lá que eles colocam lá. Beleza? Então muito cuidado para você não ficar violando isso. E detalhe. Tente alinhar no parágrafo ali, no começo daquela parágrafo, todos eles, assim. Tente alinhar mesmo, um embaixo do outro, aquela história, tudo bonitinho. Você pode ser realmente bonificado em relação a isso. O edital é claro. A gente está lendo o edital, hein? Vamos lá, acompanhe. Desenvolvimento de tema, objetividade e posicionamento frente ao tema. Articulação dos argumentos. Articulação dos argumentos. Está aí. Articulação dos argumentos. Consistência e coerência na argumentação. Está vendo aqui? Praticamente aquela mesma história da FCC. Você tem que ser objetivo no seu texto. Tem que se posicionar em relação ao assunto. Não pode ficar em cima do muro. Tem que usar argumentos bem articulados, com coesão, com aquelas conjunções, aquelas coisas. Tem que ter consistência. As informações têm que ser relevantes. Olha só. Pode ver. Objetividade. Está vendo aí? Várias coisas. Posicionamento frente ao tema. Você não pode se omitir. Você tem que dar realmente a isso. Seu ponto de vista. Articulação dos argumentos. Consistência. Da mesma forma. Tudo isso focado na argumentação. Beleza. O que mais? Domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Olha só. Quando ele fala domínio da modalidade escrita, ele fala em relação à norma culta. Norma culta. Pode ver. Ortografia, acentuação, pontuação, morfocintaxe, propriedade vocabular. Ou seja, o emprego das palavras. Quatro itens aí importantes para você. Está vendo? Então, pelo menos em relação a essa parte aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tem muita coisa. Aqui, um por um. Fica melhor. Mais organizado. Pronto. Está vendo aí? Com a parte gramatical aplicada aí à redação. Pronto. Isso é importante. Tá? Então, grafia, acentuação, pontuação, morfocintaxe, propriedade. São itens de avaliação. Então, repetindo. Primeiro deles. Apresentação textual. Legibilidade, a margem. É o que a FCC chamou, por exemplo, lá de legibilidade. Aquela coisa. Aqueles itens de apresentação. Margem, tudo. Estética e tudo mais. Desenvolvimento do tema. Progressividade, objetividade, os argumentos consistentes. Lembra? São três itens também. Um, dois, três. Isso aqui a FCC chamou de expressão. Lembra? Aqui de estrutura e aqui de conteúdo. Então, três itens também, semelhantes à FCC. Está vendo aí? E claro, nesses três itens você vai ver muito essa característica aí. Tá? O CESP está avaliando em relação a isso. Vamos lá. Seguindo aí. Nos casos de fuga ao tema. Olha só. Fuga ao tema. Fuga ao tema. Não tem o que fazer, né? Então, ele coloca aí. Não haver texto, identificação local, não sei o que, o candidato. Não tem nem mistério. Fuga ao tema. Nota zero. Então, o CESP contempla essa questão de fuga ao tema somente como nota zero. Está vendo aí? Então, se a gente for comparar, por exemplo, a solicitação do da FCC. Os padrões da FCC e tal, daqueles critérios de correção. E os padrões do CESP, o que é que o CESP utiliza como mecanismo de avaliação, são praticamente semelhantes. Agora, claro, o CESP é mais exigente na correção. A banca é mais cri-cri em relação a cada um dos itens e tal. A FCC é mais light. Você percebe que a banca, a FCC, ela corrige as relações de forma mais geral e tal. Não tem muita aquela coisinha da picuinha, da estrutura. O CESP, você pega espelhos de prova. A gente vai ver isso aqui no nosso curso. Espelhos de prova do CESP com nota 2,55. Está vendo? 5,37. Maluquice. Como é que uma banca avalia? 5,37, ou 39, ou 42, um critério como um coesão. Não é maluco isso? Como é que você vai quantificar essa história? É meio maluco, não é? Mas vamos lá, certo? Vamos lá, acompanha aí. 12,3, ponto 3, beleza. Ainda nessa questão da produção textual. Olha só. Critérios de anulação da prova, não é? Será anulada se o candidato, está aqui. Se ele não devolver a folha, aquelas bobagens aqui. Isso aqui realmente não tem mistério, não, tá? Olha só a informação aqui, interessante. Nesse 12,6 aqui. Os critérios avaliativos descritos nessa A e B, são aqueles dois primeiros ali, né? Olha só. A questão de apresentação do texto, legibilidade e o desenvolvimento do tema. Não está falando de gramática, norma culta, não, tá? A apresentação e legibilidade, essa coisa toda. Olha só. Os critérios descritos nas letras A e B desse sub-item, totalizarão a nota relativa e a pontuação de 13 pontos. Interessante, né? Pontuação 13, ó. Os dois primeiros itens aí. Pontuação máxima limitada, que é relativa à chamada nota de conteúdo. Engraçado, né? Então, a nota de conteúdo está aqui, até 13 pontos. Pontuação máxima. Está vendo aí? Tá. E aquele terceiro item? Aqui. Vai entrar como N. Marcelo, eu não entendi, não. Olha só. Lembra que o cálculo da sua nota, nota total, deixa eu ver se ele tem aqui, deixa eu tentar reduzir isso aqui, para ver se ele tem aquela equação. NPD, NPE, TL, deixa eu ver. Pronto, olha só. Não tem, não. Nota final. Vamos ver se tem aquele cálculozinho aqui. NPD, tem não. Pronto. Vamos voltar para cá. Gente, olha só. A nota total do texto, a nota geral, NPD, é isso aqui. Então, vamos tentar fazer uma estimativa, tá? Você tem aqui, NCE, NTL, deixa eu destacar algumas coisas. O número total de linhas que você realmente escreveu, linhas efetivamente escritas, escritas pelo candidato. Tá vendo aí? NCE, domínio do conteúdo. Tá aqui. O número de erros na escrita da língua portuguesa. Totalizará o número de erros. Pronto. Destaque aí. Critério de eliminação do CESP. Pronto. Deixa eu destacar aqui os pontos mais importantes para a gente começar a discutir. Vamos lá. Gente, a nota final é esta aqui. Nota da prova discursiva será igual a NC, ou seja, o domínio do conteúdo naquelas letras A e B. Tá vendo aí? A discussão do tema, não fugir do tema, discutir bem, apresentar argumentos consistentes, tudo em relação ao conteúdo e à estrutura, tá certo? Então, você tem aqui NPD igual nota de conteúdo, a nota que você tirar nesses dois critérios aqui, A e B, que são esses dois aqui, apresentação, legibilidade, o texto arrumadinho, bonitinho, passado a limpo, tudo organizado e o tema bem abordado, bem aprofundado, de forma objetiva, argumentos legais, você demonstrar essa questão da consistência, tudo de forma coerente. Então, isso vai ser a sua nota de conteúdo aqui. Repetindo a equação, nota da prova discursiva é igual nota de conteúdo menos, é uma equação, monta essa equação, NPD é igual a NC menos duas vezes, dois vezes, o algarismo, dois vezes essa diferença aqui, o resultado disso aqui. Entendeu? Então, nota NC está aqui, nota NC menos duas vezes o resultado dessa conta aqui. então você pega o NE, o que é o NE? É o número de erros de português que você cometeu, regência, crase, concordância, que é na letra C. A quantidade de erros que você tiver aqui será dividida pelo número de linhas. Se eu escrever 20 linhas, 22 linhas, 23 linhas, quanto mais linhas você escrever, menor será essa quantidade de erros descontados no seu conteúdo aqui. Então, o resultado dessa conta, já falamos, lembra? Se você tiver 10 erros mas escreveu 20 linhas, você será penalizado em meio ponto vezes 2. Você vai perder um ponto. Se você escreveu, se você cometeu 10 erros mas escreveu 30 linhas, você não vai mais perder meio ponto. Ou seja, um ponto, porque é duas vezes, lembra? Você vai multiplicar por 2. Então, você já não vai perder mais meio ponto ou um ponto, que é duas vezes meio. Você vai perder, em vez de um ponto, você vai perder apenas duas vezes 0,33. Ou seja, 0,66. Meio a meio. Gente, imagine, de 20 a 30 linhas, olha só, um cálculo simples, matemática básica, tá? Um cálculo simples. Para você trabalhar, por exemplo, essa questão do número de linhas, você só tem uma noção. A diferença de um cara que escreve 20 linhas para um cara que escreve 30, todos dois cometendo o mesmo número de erros, 10 erros, por exemplo, em língua portuguesa, só para você ter uma noção, pode chegar a meio ponto. Próximo a meio ponto. Deu para entender? 0,46. Quase meio ponto. Então, no CESP, realidade CESP, escreva mais, chegue próximo ao número máximo de linhas, tente cometer o mínimo de erros gramaticais possível. O mínimo de erro. Fotografia, crase, escreva aquelas frases, usa as palavras das quais você tem a plena certeza de como se escreve. Percebeu? Eu sei que se escreve assim, crase ou não, vírgula ou não. Evite o mínimo de erros assim, evite o máximo de erros, claro, escreva com mais correção, você vai ver que as coisas vão estar legais para você aí. Beleza? Eu acho que é isso, em relação à CESP aí, tranquilo. Tem uma prova da Assembleia aí, Assembleia, cadê? Qual foi a prova que eu coloquei aqui? Pronto. A prova da Assembleia Legislativa, mas ali tem as provas bem específicas e tal. Eu acho que já deu para você sacar realmente em relação ao CESP. Deu, deu, já deu, tenho certeza disso. Beleza? Próxima aula a gente vai partir para outros editais, outras bancas também, para você continuar compreendendo esse mecanismo de avaliação. Fechado? Até lá.